Ela não sabe dar toda, a outra não sabe interna E assim vou ver com a da vida, com a outra que não é ela E assim vou ver com a da vida, com a outra que não é ela Ela disse que te amam, não dá toda, a outra não é ela Ela disse que te amam, não dá toda, a outra não é Ela diz que te amam, não dá toda, a outra não é ela E assim vou ver com a da vida, com a outra não é ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.